Hoje eu vou falar para vocês sobre uma série que se chama Erase It, ela é baseada no mangá, uma suspense fantasia, ela foi escrita e ilustrada também pelo autor Keistan, eu não sei se assim se pronuncia, eu imagino que seja. Então ela conta a história de Satoru, ele é um cara de 30 anos, ele trabalha como entregador de pizza, ele tem o dom também de escrever mangá e animes, ele sonha em viver disso. Só que além desse dom, ele tem uma habilidade surreal, que é voltar no tempo. Ele sempre volta no tempo de acordo com acidentes, crimes que vão acontecer. Então ele acaba criando um instinto de proteger essas pessoas para que não aconteça isso. Com isso ele acaba se envolvendo com criminosos, os criminosos que cometem esses crimes, começam a perseguir ele. É uma história super envolvente, que você quer assistir a série, no caso, você quer assistir e terminar logo, quer maratonar a série logo, para ver o que acontece. E sem contar o visual, é fantástico o visual. É uma cidadezinha no interior do Japão, está um clima de inverno mais ou menos, e é gostosa de assistir, é confortável, a trilha sonora também, música japonesa, eu acho super envolvente, e você acaba querendo assistir mais ainda. É bem legal, recomendo a todos, é fantástico. E onde a gente pode assistir, Rafael? Tem na Netflix, é uma temporada, são, se eu não me engano, 12 episódios, é bem rápido e gostosa de assistir, é bem legal. E o que te atraiu, Rafael, para assistir especificamente essa série e com esse tema, né, desse ambiente, por exemplo? Eu sempre fui, assim, apaixonado pela Ásia, Japão, China, eu ainda não tive oportunidade de conhecer nenhum lugar lá, mas me atrai muito. E esse anime, as ilustrações deles são bem interessantes. Quando comentaram que ia lançar essa série, eu falei, nossa, uau, vou assistir. Aí lançou, e foi isso. E você sempre lê mangá, procura anime para assistir, Rafael? Isso é uma preferência tua? É uma preferência? Assim, tem os épicos também, que todo mundo conhece, por exemplo, Sailor Moon, que é antigo, adoro Sailor Moon. Tem a viagem de Shihiro, vários, eu gosto dessas, de mangás, de animes, de tudo. Tchau, tchau.